Obrigado pelo carinho sempre que vocês tem comigo e com a minha família, tá? Deus abençoe cada um de vocês. Laona, vamos acabar esse programa hoje? Vamos buscar nova? Vamos, essa já tá tocando no Brasil inteiro, graças a Deus. Vamos lá. É a Zap? Zap. Ixi, então todo mundo vai identificar. Essa todo mundo vai identificar. Conheço. Abre o Zap aí e se prepara, senhoras e senhores. Laona Prado ao vivo no Caldeirão! Abre o Zap! Abre o Zap! Abre o Zap! I've been searching for a reason And I'm running out of time I can feel that it's the safe And I can't really tell you what I'm gonna do There are so many thoughts in my head There are two roads to walk down and one road to choose So I'm thinking over the things that you said Thinking over the things I'm thinking over the things that you said I'm thinking over, thinking over, thinking over, thinking over the things Am I ready for forever? Am I ready for forever? Oh, God, show me a sign Cause if we're to be together Then it's bound to be And it's bound to be